Fala aí pessoal, tudo beleza? O vídeo de hoje é sobre um equipamento chamado boroscópio ou câmera de inspeção. Alguns vão conhecer também por endoscópio normal. E é um equipamento bem simples, mas é indispensável para vários profissionais que trabalham no setor de manutenções. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever para apoiar o canal, fechou? Bora lá! Essa é a caixa que vem, o boroscópio. Dentro da caixa, ele não veio com nenhuma embalagem, veio desse jeito mesmo, tá? Veio o boroscópio aqui. Essa versão é a com o cabo de 5 metros, tem outras opções com cabos menores. E você tem que ficar atento também, por quê? Essa versão que eu peguei, ela é a versão com cabo rígido. Você consegue moldar ele na posição que você quiser e isso agiliza muito, facilita na verdade, né? Muito na questão de uso mesmo do equipamento. Tem a versão com cabo flexível, que se você precisar conduzir ele em um encanamento, em uma tubulação muito longa, talvez ele ajude mais, se a encanação tiver curvas muito fechadas, né? Ele pode ser útil. Mas aí você analisa essa questão, qual que vai ser melhor para você? Cabo rígido ou o cabo flexível? Essa versão, reforçando, cabo rígido, beleza? Aqui dentro da caixa tem o cabo USB para carregamento. Ele tem a entrada de carregamento aqui, nessa parte aqui. É uma entrada micro normal e do lado de cá tem a entrada para cartão de memória. Aqui dentro da caixa tem como se fosse um manual e um catálogo também com vários modelos, vários equipamentos diferentes. E vem esse potinho aqui, esse frasco com alguns acessórios. Esses acessórios tem uma gancheira que você consegue colocar na ponta da câmera, se for o caso para puxar alguma coisa. Aí vai do uso de cada um. Se você for, por exemplo, pegar alguma peça, alguma coisa por dentro ali de alguma tubulação, você consegue ver com esse gancho. Se você quiser tirar, por exemplo, cabelo de tubulação, você consegue também ver o que você está fazendo lá com esse ganchinho. Tem essa outra ponteira aqui, que ela é uma ponteira magnética, onde você consegue pegar peças metálicas com ela. E vem esse outro anel, que ele é como se fosse um anel de proteção, porque a câmera aqui na ponta tem uma rosca. Você não encaixa ele só na pressão aqui. Você coloca a pecinha e realmente vai enroscando aqui. Fica bem firme e não corre o risco de sair com facilidade. Para vocês verem aqui a parte magnética, a ponteira magnética. Está enroscada, está presa. E esses são os acessórios que vêm. Essas três ponteiras aqui para colocar na câmera. Cabo, USB, vem o manualzinho. E dentro da caixa não tem mais nada além desses itens. Um detalhe, essa parte laranjada aqui, ela não é emborrachada, ela é plástica. Mas ela tem umas ranhuras aqui, que facilitam na questão do grip aqui, na pegada da mão, para não escorregar com facilidade. Para ligar ele, você aperta nesse botão OK aqui do meio. Ele vai iniciar o equipamento. E aqui ele já está com a câmera funcionando. Deixei o celular bem próximo. Vou deixar ele fixo aqui na bancada, porque qualquer coisa que eu mexo aqui, desfoca a tela do boroscópio na filmagem do celular. Mas aí, vamos lá. Esse primeiro botão, eu acesso o menu. Esse botão e esse são as teclas de navegação. E esse do meio é a tecla de confirmação. Esse daqui, ele serve para capturar a imagem. E se eu pressionar e segurar, ele inicia a gravação desde que esteja com um cartão de memória. Pressionei o botão de menu, nós vamos ter aqui todos os arquivos de imagem, todos os arquivos de vídeo. No caso, ele está sem cartão de memória. Se eu pressionar ali, não vai dar nada. E se eu chegar aqui na parte de resolução, nós temos essas resoluções. Eu vou deixar na mais alta mesmo. Aqui na parte de baixo, nós temos o idioma. Tem várias línguas aqui. Já deixei setado ali no português. Nessa de baixo aqui, tem o brilho da tela. Que no caso, é o brilho da câmera. Que esse daqui você controla a qualquer momento. Esse de baixo, é a questão de zoom. O zoom digital, né? Que você consegue deixar aqui na tela. Vou deixar sem zoom, normal mesmo. Esse daqui, essa opção de rotacionar, você consegue inverter a imagem. Aí aqui vai mostrando o símbolo de como está. Tem o F aqui em cima mostrando também qual que é a posição correta, né? Vamos falar assim. Vou deixar nessa daqui. Aí essa questão da rotação aqui, você seleciona de acordo com o uso que você estiver fazendo. O que fica melhor para você distinguir as imagens. Essa função tag, tempo, é aquela que mostra a informação de data e hora durante as gravações ou na tela também. Essa de baixo aqui, você vai configurar a data e a hora. Aí aqui tem a opção de você formatar o cartão, resetar o sistema, armazenamento também, como que está, né? E essas são as opções do menu. Você com a câmera ligada, você tem algumas opções já rápidas aqui, que é a questão do brilho. Essa função aqui, eu vou alternar entre as câmeras. Esse boroscópio, ele tem as duas lentes. Tem uma lente na lateral e uma lente frontal. E nesse botão eu consigo alternar entre as duas. Entre apenas a frontal, que é essa aqui da frente. E se eu pressionar mais uma vez, ele vai apenas para a lateral. Isso daqui, aqui para vocês já verem a questão de imagem. Ela é uma imagem bem nítida. Minha mão ficou feia nesse trem. Isso daqui, pessoal, dentro de um cilindro, você consegue ver muito bem a situação que está. Eu vou deixar a iluminação mínima aqui. Vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui. Deixa eu tirar essa iluminação. Aí para vocês verem como que fica. Pela tela, pela filmagem. Eu estou filmando o monitor, não fica uma imagem boa. Mas visualmente aqui, é uma imagem ótima pelo preço, pelo custo-benefício que esse equipamento entrega. Vou aumentar o brilho aqui. Aí você tem esse controle de iluminação. E detalhe, ele está apenas na câmera lateral. Os LEDs frontais aqui não estão acesos. Se eu mudar para a câmera frontal ou a câmera dividida, os LEDs aqui já vão ficar acesos e você consegue ter esse controle de iluminação. Agora eu vou mostrar alguma situação. Vou mostrar o motor ali da moto, que é mais fácil. Por dentro. Vou tirar a tampa de óleo e mostrar por dentro. E vou colocar um cartão de memória para a gente ver como que ele vai gravar essa questão de imagens. Eu já tinha feito alguns testes aqui antes. E o que eu posso adiantar para vocês. A gravação de tela, ela fica uma gravação um pouquinho lenta. Assim, a taxa de quadros baixa por minuto. Mas você consegue mostrar perfeitamente isso para alguém. E a questão de fotos também. Eu vou mostrar. Vou fazer uma captura de imagem aqui. Vou fazer umas gravações de vídeo também. E vou deixar na tela. Vou ver se eu consigo sincronizar os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Bom pessoal, vamos lá. O boroscópio já está com o cartão de memória. Aqui. Eu vou ligar ele. Não sei se vai dar para focar, para mostrar no celular pela câmera. Mas, para gravação. Se eu começar a gravação com a câmera em duas telas. No caso, desse jeito aqui. Ele fica dessa forma. Não tem como eu alternar depois. Eu vou pressionar aqui para começar a gravação. Aqui ele já está gravando. Fica o timer aqui em cima na tela. E aqui a gente já consegue ver. Ali por dentro do motor. Essa câmera de cima é a câmera frontal. E a de baixo é a câmera com visão lateral. Mas aqui já dá para ver bastante mesmo. Igual eu falei. Se for na parte interna de um cilindro. Você consegue ver muito detalhe ali. O que eu mergulhei ela no óleo. Vou até pausar essa gravação aqui. Eu acabei mergulhando a ponta do boroscópio no óleo. E já aproveitando essa questão. Porque na embalagem dele fala que é a prova d'água. Vamos ver se ele é mesmo. Vou mergulhar a câmera aqui. Vou deixar um tempo. Para ver se vai ter algum problema. E reparem um detalhe pessoal. Esse aviso que apareceu é de bateria fraca. Reparem um detalhe. Que quando você tira ela. Que ela fica um pouco longe aqui. Ela não tem um foco muito bom. A imagem fica embaçada. Mas quando você chega perto. A imagem fica muito nítida. Essa câmera. Esse tipo de câmera aqui. Ela é uma câmera macro. Ela vai ter um foco. Uma distância focal. Para distâncias próximas. Aí só essa observação mesmo. Porque às vezes você quer colocar em um. Vamos supor. Ver um tonel aí de 200 litros. E na hora que você colocar a câmera lá dentro. Vai ficar aquela imagem desfocada. Aquela imagem borrada. Não é um defeito da câmera. Isso é uma característica. De uma câmera macro. Ok. Aparentemente não teve problema. Deixa eu até secar ela aqui. Vou desligar o LED. Aqui para vocês verem melhor. Ela tem aí uma. Uma vedação boa. Aparentemente não entrou água. Se bem que. Vê assim no olho aqui. Agora vai ser muito difícil. Mas aparentemente. Não entrou água. Aqui na câmera. E ela ainda está funcionando. Normal aqui na tela. Bom pessoal. Então está aí. Uma opção de um boroscópio bem interessante. Com um custo-benefício muito bom. E eu falo essa questão do custo-benefício. Por quê? Eu já comprei bastante. Aqueles endoscópios. Que você conecta no celular. Baixa aplicativo. E é uma dor de cabeça. Tão grande. Para configurar aquele aplicativo. Pelo menos os boroscópios que eu comprei. Os endoscópios na verdade. Que eu comprei. Ele dava muito trabalho. A imagem não ficava boa. Às vezes o celular dava trabalho. Para reconhecer. E por isso que eu falo assim. Essa opção. Que já vem com a tela. Ela é uma opção muito interessante. E eu vejo bem mais vantagem. Do que aqueles que você conecta. No celular. A qualidade do que eu testei no celular. Ela era horrível. Não dava para ver muito bem. Esse daqui. Com a tela do boroscópio. Já fica uma imagem bem nítida. Pela câmera do celular. Talvez pareça que está estourada. A iluminação. Mas pessoalmente. Ficou a imagem muito boa. E provavelmente. Deu para perceber no vídeo. Naquela hora. Que eu fiz a gravação. Da parte interna do motor. Então é isso. Um equipamento. Bem interessante. Link na descrição. Qualquer dúvida. É só deixar nos comentários. Vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!